Fala rapazadinha do YouTube, tudo bem com vocês? Quem fala é o de Vixx, espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Pra você que estiver chegando aqui no canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui. Já convido aí a se inscrever pra acompanhar estes e outros vídeos aqui do canal. E pra todos vocês que estão assistindo, já peço que deixe um like nesse vídeo aí pra ajudar o nosso canal a crescer cada dia mais. Estamos aqui hoje no Moway, vou falar um pouquinho com vocês sobre essa NPC aqui, né? A Lucky Market, a Felice aqui, né? Que foi lançada aí neste mês agora, no update de abril, tá? Pra quem não sabe, galera, isso daqui é basicamente uma interface, né? Onde você tem a oportunidade de jogar, tá? Usando esse item aqui que é a Lucky Stone, tá certo? E você tem a possibilidade de receber alguns itens aleatórios. Dentre os principais, temos aqui a Eagle, temos a Wing Rabbit Lunar Black, temos a Cape, temos partes do set. Aí pode vir as Weapons também desse kit Lunar Black, pode vir demais itens ali do kit Brilliant. E pode vir também, né? A joia que é utilizada aí pra adicionar pontos ali no status bonus option, né? Cara, essa ideia de fazer um NPC, né? Pra galera poder utilizar ali os seus Drops Trolls da promoção, é algo bem legal na minha percepção. Por quê? Geralmente quando existe um Drop em qualquer jogo, né? Seja uma abertura de um pacote, seja um Drop de uma Box, seja uma caixa, seja qualquer coisa, uma roleta, né? Sempre vai existir o chamado Drop Troll. Pra que que serve o Drop Troll? Cara, imagina que a gente tivesse uma Box, por exemplo, a gente tem a possibilidade de dropar os itens Brilliant e todo mundo dropasse, por exemplo, a Asa. Vocês concordam que não teriam valor algum? Então sempre existem ali, né? Diferentes níveis de Drop em determinadas Box, determinados conjuntos de coisas que estão relacionadas à sorte. Por exemplo, quando você tem uma Box ali, que ela tem os Drops Trolls, que é aquele Drop ali que consequentemente você vai perder um pouco, né? Tem os Drops Medianos, que é aquele Drop que você faz ali e acaba saindo no 0x0. E tem o Drop Raro, né? Que é aquele Drop que você consegue ter um lucro absurdo em cima daquela Box que você fez o Drop, né? Geralmente, como Drop Trolls, são colocados aí joias, cupons, convites pra mata-mata, convites pra pega-pé, convites pra survival, enfim, diferentes Drops. Isso aqui, galera, é um novo tipo de Drop Troll. E que na minha concepção é bom porque de fato pode ser utilizado aí por todo mundo, tá certo? Nas Box deste mês, as Box estão disponíveis na promoção Astrea Suri, você tem a oportunidade de Dropar as Lux Stone e a cada 60 você pode dar um giro aqui, tá? Nada impede que no futuro seja lançado, por exemplo, um kit pra ser disponibilizado aqui no Look Marte, pedindo, por exemplo, Bless, Soul, Life, Shows, JC, pra vocês terem a oportunidade de tirar parte dele. Então, isso daqui é um sistema que não é utilizado apenas pra promoções, né? Ele é utilizado aí de forma geral, né? Pode ser adicionado qualquer tipo de joia aqui, onde vocês têm a oportunidade de tirar determinada coisa. Eu vou fazer 20 tentativas aí de tirar um dos raros, né? Vamos ver se eu vou estar com a sorte apurada. Vi pessoas aí que conseguiram tirar a Eagle, que eu acho que é o item mais cobiçado aqui, né? Com apenas um giro. Eu vou fazer 20, 20 giros e vamos ver se eu vou ter a sorte grande. Depois que eu fizer os giros, eu vou lá no Thomas e mostro pra vocês lá onde os brindes caem, pra vocês poderem entender. É um sistema bem fácil, bem simples, bem tranquilo e que vocês podem, né, ter uma espécie de cashback em cima das drops ali que vocês, das boxes que vocês droparam, né? Onde você tem uma oportunidade de girar algo que você sabe que vai vir um item determinado, tá certo? Então, vamos lá. Primeira tentativa. Vamos ver. Beleza, ganhei a joia premium. Vocês podem ver que eu tô com 1.080 aqui, sempre que eu rodo ele vai debitando, 60. Oh, beleza. Outra. Cara, se eu tirar 20 negocinha dessa daqui vai ser triste, cara. Não é possível. Outra 3 dela. Agora já dá pra chegar no corvo até no 1.500, né? Vou pôr a pontuação ali de status bônus. Vamos ver. Opa, uma staff. Cara, eu não quero muito não. Quero uma parte do set lunar black. Vamos ver. É pisada, hein, galera? Por enquanto, hein? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Cara, esse aqui tem que ter muita sorte, velho. Muita sorte. Uma pante feminina. Cara, o cara que tirou isso daqui com uma roletada só, ele tirou a eagle, velho. O cara é muito sortudo. Tirei... Oh, hell e masculino. Beleza, beleza. Já é bacana. Vamos ver se eu consigo algum dos mais raros aqui, né? Vamos ver. Beleza, outra joia. Vamos ver. Outra joia. Pô, falta 10 girinhos, por favor. Delícia, você é tão bonita. Faz a boa pra nós aí, cara. Anda braba. Hum, outra status stone. Vamos tentar mais uma. Caramba, velho. Muita status stone. Galera, vocês chegaram a girar aqui na Felicia, no Luke Event, né? No Luke Market aqui. O que vocês tiraram? Você conseguiu dar mais de um giro? Tirou alguma coisa boa? Tirou alguma coisa ruim? Como que foi aí, cara? Porque eu vou falar pra vocês. Aqui, ó. Tirei outro realm. Eu tinha tirado um realm já, não tinha? Então, dois realms masculinos. É. Agora tem que criar dois BK e usar dois realms. Pô, tá de sacanagem, né, Felicia? Outra staff. Vamos lá, mais cinco giros pra gente. Nossa senhora, galera. Minha sorte não tá apurada não, hein? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Nossa, piscou na asa ali, cara. Velho. Quando ele vai parando, ele pisca perto de determinados itens que você acha que vai vir e não vem. Vamos ver. Opa, botes masculina. Tá bom, tá bom. Parte de set de BK sempre é valorizado, cara. Sete masculino sempre tem um bom valor. Outra status stone. Penúltimo giro. Vem a asa, por favor. Por favor, Felicia. Mano, olha ele piscando no realm, cara. Ele piscando... Galera, ele pisca no realm, mas ele não me entrega o realm, cara. Olha, capa. Olha. Olha, para, para. Ah, velho, veio um bo. Galera, não foi tão bom as nossas roletadas não, cara. Confesso pra vocês que eu esperava um pouco mais, né? Minha sorte não tava das boas, não. Daí quando você roleta, né, só vir aqui e fazer a retirada. Esse foi o nosso resultado de 20 roletadas, né? Viramos aqui um realm masculino, outro realm masculino, uma panta feminina. Steffen. Outro realm, uma bota. Joia, uma bota, dois realms masculino. É esse que deve valer na casa de... umas 10 o ar cada um. Dá umas 30 o ar se par. Uma style, mais ou menos, nessa faixa, talvez? Não sei. Tem que esperar liberar pra trade dia 24. Pra gente poder ter uma noção melhor. Beleza? Rapaziadinha, tamo junto demais. Isso foi um vídeo breve e tentando a sorte aqui na Felicia. Pra vocês verem como que funciona o sistema e também explicar pra vocês aí. E quem sabe no futuro não venha a oportunidade de vocês girarem aqui com Bless ou Life Shows Creation. Dando a oportunidade de todo mundo participar. Não somente as pessoas que conseguem drops ali através das box promocionais. Tá certo? Tamo junto demais. Um forte abraço de Vix. Valeu, falou. Fui. Tchau. Obrigado.